Quando a sombra tétrica da ignorância predominava o planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reservas. E eu sou a luz do mundo. Toda a sua existência de beleza e claridade criou o amor na cultura com a presença do Pai Misericordioso na mente e no coração da humanidade. Exaltando a glória da vida em todas as vibrações dos astros em formação, o mestre incomparável conclamou, eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dúlcido condutor elucidou, eu sou o caminho, roteiro único para a verdade, a sua mensagem fez-se o alicerce de todas as edificações morais e proclamou, eu sou a porta. A estrada para a redenção humana teria de passar pelo desafio de um espaço estreito que não permitisse acesso à ilusão, às irresponsabilidades. Quando as curas e fenômenos múltiplos libertaram os corpos atormentados e preconizavam comportamentos severos, o excelso benfeitor expôs. Eu e o Pai somos um. Expandindo-se por toda parte o verbo fluente e libertador, a glória estelar descia aos seres humanos a fim de edificar-se na rocha, e o divino construtor se definiu. Eu sou a verdade. A imortalidade é o hino a ser cantado pela vida em todos os momentos. A sua voz então esclareceu. Eu sou o pão da vida. Seus poemas, suas canções de incomparável ternura foram cantados pelos anjos que o precederam e sucederam a fim de vencer os séculos inovidáveis. Seu poder e determinação determinaram. Vinde a mim. E um mundo de sacrifício ergueu cruzes e surgiram holocaustos através das paisagens da história. Cada um tome a sua cruz e sobre açoites, regados, feridos, abrace o ódio, transformando-o em compaixão. Milhares de convidados o seguiram e ofereceram-se em sacrifício. Muitos, porém, porque não lhe puderam ser fiéis, corromperam a sua mensagem, falseando a sua vida. E quando o mundo se organizava para mudar de escala evolutiva, ele liberou os guias da humanidade e voltou na glória solar da imortalidade. Hoje, quando o caos se estabelece nos corações e a vida se estiola ante as tragédias e as trágicas previsões, ele volta a confirmar. Eu sou a vida, vida exuberante. É de perguntar-se, então, a nós que o conhecemos e comprometemos-nos com ele que somos nós. E ele, na certeza imortal, nos dirá Vós sois o sal da terra que o mundo necessita com o seu sabor. Sejamos nós, deste modo, os servidores da última hora, fiéis ao compromisso e seguímo-lo, Jesus e nós. Bezerra de Menezes o que o seu sabor o que o seu sabor e éramos